E aí rapaziada Começando mais um videozão do canal E hoje a gente está com 250 Essa aqui É com aquela preparação Que eu mostrei No video anterior Com Cabeçote preparado Comando preparado na injeção eletrônica original Não trocamos Relação Pistão da moto está original Cilindrada original E a gente vai comparar Com essa da 150 Que é a original Do nosso parceiro Bruno Já ficou para trás o arrancadinho E a gente vai comparar para vocês De peito aberto Eu vou de peito aberto A diferença Do ganho de potência De uma moto original Para uma moto Que só recebeu Melhorias de fluxo Melhorias do seu funcionamento Onde não compromete A durabilidade Ele está de escape esportivo Está sem filtro Do mesmo jeito Que essa aqui Porém o escapamento Dele é um estrelador Passa a lombada junto Passa a lombada E acelera É só reta Não precisa deitar Nem nada Vamos lá Rapaziada Deixa ele largar Olha As duas cortaram juntinho Mas olha Essa aqui Olha isso Deu diferença Olha Está lá no vácuo Está vento Uma moto Que não perdeu Nada A sua durabilidade Se diferenciando De outra moto Vamos ver Na subida A diferença Porque Aí fica Uma diferença Bem nítida Olha De reta De reta 130 Em nenhum momento Puxa a quarta marcha Nossa 150 Lá atrás Olha A diferença Galera Sem aumentar A cilindrada Isso é preparação De verdade E ninguém Mostra Preparação Não é trocabistão Galera Preparação De verdade É melhorar O funcionamento Do seu conjunto É claro Se você quiser Mais potência Ainda Aí a gente Vai aumentando Pistão Mas aqui O que eu estou Querendo mostrar É que a gente Pode obter Muitas melhorias Sem perder A durabilidade Sem trocar Peças Porque o que Todo mundo Mostra É colocando Pistãozão Olha aí A moto subindo Em nenhum momento Eu fiz quarto Olha lá Onde está Vamos puxar uma quarta Ela retoma Na quarta Marja Vamos esperar ele Olha Você é louco Deu diferença Pensa em cara Aí Lucas Embreaginho E o menininho Aqui Também é magro O menininho Também é magro Igual eu viro Aqui Espera aí A motinha dele Está com Um gemotinho Sem filtro Aí É para ter Um bom desempenho Para vocês Verem Então a diferença Tem Do ganho De potência Numa preparação Sem trocar Muitos componentes No caso Só foi trocado O comando Deixa ele sair Na frente Sem vácuo Ele abaixou Só para dar vídeo Vou acompanhar Vou tirar a mão Olha lá Deitando super 140 E aí Lucas E aí Quase 145 E o outro Do superman Não pega Quase 145 Vamos ver De reta Aqui Quanto que ela Vai dar de reta De reta De reta Em galera E aí 140 De reta De pistão Original Só Leo 0990 Preparações Sem perder A durabilidade Chama Olha 150 Onde está lá Olha isso Leo 0990 Preparação De qualidade Tem nome Rapaziada É Leo 0990 Pode vir Trazer E você vai ter potência Sem perder durabilidade 140 de novo Você vai se destacar No meio das outras motos Da mesma cilindrada Um funcionamento perfeito A moto A moto com uma marcha lenta Sem perigo De quebrar Você pode ir pra praia Você pode viajar E andar o tempo inteiro De cabelo enrolado Assim que ela não vai quebrar Isso eu garanto pra vocês Olha lá Mais de 300 400 metros Pra trás Subindo a mais 120 Peito aberto Pistão original Cilindrado original Quem duvidar Pode vir desmontar Eu sei que vai ter Gente pra falar mal Faz melhor E filma Ninguém faz E filma Só eu Ninguém É muita gente Mas E aí Loco Cortou a sua? Hã? Cortou? Hã? Um decidão Vira aqui ó É Deve tá com um pião menor Então Depois daí vem a relação dela Parabéns Luga A motoca ficou top E aí rapaziada Gostou? Não esquece Arrebenta no like Se você não for inscrito Se inscreve Porque tá perdendo o videozão E se você quiser Ter sua moto top É só trazer pra nós